Oi pessoal, eu queria ir para a praia, sabe por quê? Porque hoje há um dia, além do para ir para a praia. Sabia? Eu queria tanto ir para a praia. De quem é esse olho? Da Mel ou do Wesley? Vem cá, velho. Olha, gente, essa é minha irmã. Oi, eu sonhei. Eu e a mãe fui para a farmácia, entrei o Caio Castro, da novela, que dá uma hora que até não... Não sei quem é. Não sei quem é. Eu vi ele, dois do meu sonho, quando eu e a mamãe estavam indo para a farmácia, aí assim que eu entrei na farmácia, eles pararam uma Hilux bem bonita, amarela com preto, aí entrou na farmácia e a mamãe estava com aquele papel na mão, né? Até porque era para escrever não sei o quê. Aí a mamãe tirou um pedaço, aí ela falou assim, mãe, o Caio Castro está aqui, mãe, bora lá pedir um autógrafo a ele, mãe. Aí eu pedi um pedaço do papel da mamãe, a mamãe me deu, aí pediu um autógrafo a ele, aí eu falei assim, ó, para a Bruna. Olha aí, Bruna, o que eu ganhei do Caio Castro, do autógrafo. Gente, desce para a minha cabeça, desce para a minha cabeça. Ai, gente, eu não estou me sentindo bem. Quero ler, quero ler, estúdio, quero ler, estúdio. Eu sou filho do lei. Fico baixo, figurinha repetida, eu não colo no meu arco. Fala para Bruna que eu peguei o salário de volta para mim. Ela vinha o salário, ó. Eu peguei de volta. Eu vou lá. Gente, a Maria pede pato. Olha aqui, Maria. A Maria pede pato. Bota aqui, Maria pede pato. Vai te poder, vai. Tchau, 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 tchau.